E com com nilê a piozile, e com com um bec nilê a da teia pé E com com um bec nilê a da teia pé, tô E com com a bala, a raga, a gó, balé, a becí, a so, felé, felé E com com te a guia, e o ar, e o com E com com bau, a ce, a o, lô, lê, da ce Ará, ô, no, quim, quim E com com mê, tá, pini, só, lê, le, mê, fala, Rafael E com o lê, o ar, e o ar, e o ar, e o ar E com, esse é, que é E com, cin, cin Ará, ó, tí, lê, ô Pronto... E burubum, balé, lo, din, ca, eu, jumei Ibaô, mori, babu, babai É fei, alaú, alaú, arô Alô, coro Nani, alaú, alaú, oxum Mamodeu, oi, rege, bababigó, puru, cori, balantó Iba, né, fi, manan, seu, oró, cor, defé Iba, né, fi, manan, seu, oró Simão, torre, lé, ri, me, ô, ni, bem, dez E burubum, jamé, di, jamé, tá E burubum, balé, se, ah, o, lô, lê, tá, sei E burubum, dá, cu, dá, bo, quer, guá, pa, você Que, fi, te, não, que, fi, te, cu, quer, te, bu, guá, lá Iba, né, fi, te, heh, dá,комa, rú, peru, querí, bagulum, capoe, Mó, pará, bé, rú, querê, ri, teh E bebú, gumuu Boró, boró, ban tente E bubble, blvern,Е 그러면 escutó was anaú, aráqu incom Wardung bíkti plains Amém. 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 Amém.